O que era mais legal de trabalhar com o Chacrinha? O mais legal é que era tudo por acaso na vida dele. O programa dele era uma zona, era um puteiro. Total. Tanto que marcava para todos os cantores chegarem antes, todos tinham que estar lá antes de começar o programa. Por quê? Porque tinha o roteiro, mas ele ia totalmente contra. Então, de repente, ele chamava o último cantor como o primeiro, o do meio. Ele fazia uma zona. O que ele quisesse. Era. E aí você já estava lá. E ele fazia isso. E era uma coisa tão normal, mas tão profissional. Ao ponto de... Eu aprendi muito com ele. Muito. De ser profissional. E ele sempre dava um exemplo do filho dele. quando teve o acidente, que ele ficou paraplégico e tudo. O Nanato. E ele falou. Eu estava num programa, fazendo um programa. Quando veio a notícia, eu falei. Depois eu resolvo. E ele continuou o programa até o final. Então, eu aprendi muito com ele que não interessa o que está acontecendo com você. Na hora, bota um sorriso e esquece que existe ali o mundo. O teu mundo é ali. Então, para mim, sempre foi muito isso. Eu posso estar passando por qualquer problema. Eu posso estar doente. O que eu vou, faço. Depois a gente vê como é que fica. E isso é difícil. De fazer essa separação. É muito difícil. É muito difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil isso. Então, eu aprendi muito isso com ele. E eu sou grata que tudo que eu sei, tudo que eu vi de televisão, por tudo que eu já passei, eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a ele. Porque, se não fosse ele, não sei quem seria. Se eu existiria, como Rita Cadillac, não. Mas, como alguém conhecido, como eu sou hoje. Então, não sei. Então, tudo eu tenho que agradecer só a ele. Sou o que eu sou, graças a Abelardo Barbosa de Medeiros. O Chacrinha. Maravilhoso. Teve alguma situação, assim, que você falou que era tudo maluco, né? Era tudo doido. Teve alguma situação da pessoa não entender onde estava e não entrar na dança dele, assim? Teve. Teve. Chimaya. Sério? Chimaya. Porque o Chacrinha tinha mania de estar, o cantor está cantando, e ele está falando em cima, e ele puxava o cantor para ir para a frente da plateia. Ele fazia aquela zona. Era uma zona, era um circo, mas muito legal. E um dia, o Chimaya ficou atacado, porque o Chacrinha pegou no braço dele e foi levar para o meio da plateia. Ele jogou o microfone e foi embora. Meu Deus. Oi. Meu Deus. Cara, e não voltou? Não. Saiu, foi embora. Foi embora. E aí, o Chacrinha falou, você que quer? Porque ele deu dor de barriga. Ele tirou de letra ainda. E aí, tirou de letra, caramba. Aí, jogou uma dor de barriga nele. Ficou feio e foi para o time, mas tudo bem. Teve alguns dos bastidores que você levou para a sua vida, assim, que você fez muita amizade? Muitos. Muitos. Eu tive grandes pessoas que eu conheci na época do Chacrinha. Uns já se foram, outros ainda estão aqui, graças a Deus. Eu fiz muitos, muitos amigos. Assim, de pessoas de levar mesmo para a vida, sabe? De se tornar amigo. Porque quando você trabalha, né? Em televisão, rádio, qualquer coisa que seja hoje em dia, internet, você tem muito colega de trabalho, de profissão. Exato. Agora, amigo é muito difícil. Então, eu fiz poucos, mas grandes amigos. O clima era bom? O clima dos bastidores? Era muito bom, porque a gente era proibida de ver qualquer coisa que tivesse. A gente chegava... Como assim? A gente chegava e ia direto para o camarim. E não saía do camarim. A gente não via os cantores. A gente só sabia quem é que ia, porque nós tínhamos ensaio de manhã. Mas a gente não falava com nenhum cantor. Era proibido. Vocês faziam... Ah, entendi. Só na parte de vocês que vocês entravam. A gente ficava o programa inteiro dançando. Mas a gente não saía no camarim para conversar. Então, a gente só tinha amizade. Começava a gente a se conhecer cantor, bailarina, essas coisas. Quando terminava o programa, em que a gente saía, às vezes, para ir para algum lugar. Para jantar. Então, ali que você acabava conhecendo os cantores. Mas, se não, não. Você só conhecia o cantor na hora do palco. Sim. Nesses dez anos que você ficou lá, você começou a ser convidada para eventos e shows? Não existia isso. Foram dez anos só na TV? Só na TV dançando. Não existia o que existe hoje. Caramba. Não existia esse negócio de presença VIP. Rita, se fosse hoje, você tem noção que você não ia parar um segundo? Pois é. Eu queria tanto. Dá para voltar? Dá para colocar o cheque de hoje nos dias de hoje? Então, dá para ter internet agora, naquela época? Porque do jeito que você é, com trabalho... Meu Deus, você não ia existir. Você não ia parar mesmo. Eu não ia respirar. Mas, eu acho que seria muito bom. Sim. E seria muito diferente do que é. Porque antes, você era bailarina. É bailarina. Você não era convidada para fazer um comercial, para fazer nada. Você só era bailarina. Então, oi, é bailarina. Hoje, não. Você pega grandes bailarinas que se tornaram conhecidas. Totalmente. Inclusive, hoje, aqui no Prosa, que é o nosso podcast vizinho, é a bailarina coreógrafa da Gloria Groove. Então. Convidada, a principal do programa, entendeu? Hoje, a gente tem essa visibilidade. Tem essa visibilidade que a gente não existia isso. Existia comercial de televisão? Existia. Mas, chacrete, bailarina, nunca faria. O único comerciante que a gente fazia, que era o patrocinador do programa, mas era assim, tinha, vamos botar Grandene. A Grandene, sandália da Grandene, era muito gostosa. A gente só segurava, enquanto Chacrinha falava, a gente segurava. Acabou. Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL